Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um informativo Telex Free. Aqui é o Carlos Costa mais uma vez para trazer para vocês aí muitas informações a respeito da Telex Free. Eu sei que você já estava ansioso por esse momento, não é verdade? Que já está virando uma rotina, graças a Deus. Pessoal, eu vou falar aqui agora sobre o nosso sistema, ok? Sabemos, estamos conscientes que passamos aí por alguns momentos de instabilidade no nosso sistema. Os nossos técnicos já estão trabalhando diariamente e resolvendo o problema. Então veja, você divulgador Telex Free, não acredite em bobagens, em mentiras. Tudo na Telex Free é tratado pensando em você. Então veja bem o que o diretor de marketing da empresa fala para você nesse momento. Problemas podem existir. Me mostre um sistema que não tenha problemas. Mas uma coisa nós garantimos para você, divulgador Telex Free. Todo e qualquer problema é resolvido pela empresa, ok? Semana que vem vocês já não terão nenhum tipo de instabilidade e tudo voltará a ser como sempre foi, diga-se de passagem. Ok, pessoal? Estaremos lançando um autoatendimento. É isso mesmo. Você dentro do seu back office vai poder resolver inúmeras situações que você queira resolver. E por tudo isso nós estamos passando por esse contratempo. Por quê? A Telex Free é a única empresa no mundo que consegue trocar o pneu com o carro andando. Vocês acreditam? É isso que nós estamos fazendo. Mas entendam, tudo está salvo no nosso banco de dados e será rodado devidamente na sua atualização. E repetindo, tudo voltará a ser como sempre foi. Ok? Então falamos do nosso autoatendimento, beleza? Agora eu quero falar sobre o nosso contrato anual. É, temos vistos aí alguns comentários, né? Alguns comentários de pessoas que realmente não entendem. Outro de pessoas que estão com segundas intenções. Então eu vou mostrar para vocês no nosso computador. Por favor, venha comigo. Nós vamos mostrar para vocês como funciona, ok? O contrato da Telex Free. Veja bem. Vamos supor, você entrou no negócio, você está ali no seu primeiro ano, você entrou no dia 10 do ciclo de 2012. Tá certo? Colocou aqui os seus, no caso, fez aqui as suas revendas com seus diretos, né? Adicionando duas pessoas na sua equipe, uma na esquerda, outra na direita. Essas pessoas, por sua vez, também fizeram suas revendas. Vamos supor que seja a Femini ou a Adcentra, não importa. Também fizeram ali as suas duas vendas e assim sucessivamente. Nesse primeiro ano, vamos supor que você tem na sua equipe da esquerda 100 mil revendas. E na sua equipe da direita, 52 mil revendas. Supondo que você tenha ganho 500 mil reais no seu primeiro ano, já descontado o imposto de renda. Beleza? Tá certo que essa comparação aqui não vai ser tão boa quanto a do nosso querido Júlio. Não é isso? Que fez com os dois controles, um preto e um branco, e fez essa demonstração. Júlio, parabéns e é uma honra tê-lo conosco, ok? Tanto você como Marcos França, pessoas que estão aí realmente vestindo a camisa da empresa. Renato Alves, Pelé Rei, Jânio Ariel, Misael, vamos lá, Dorian. Gente, eu vou parar de falar os nomes, senão eu vou esquecer. Ralf Coutinho, Flávio Arraes. Pessoal, o time é de primeira. Mas continuando, vamos lá. Vamos supor agora que chegou o dia 10 de 5 de 2013. Então, o que vai acontecer? Você vai lá, vai encontrar dentro do seu back office, ok? A sua fatura e vai pagar. Então, nesse momento que você paga, olha lá, você abriu o seu segundo ano. E como tal, qual o direito que você tem de receber todos os seus diretos? Por isso é importante, pessoal. Trabalhem, cuidem bem da sua equipe de venda, ajudem as pessoas a terem sucesso. Porque quando chegar o dia delas, elas também irão renovar. Claro, se ganhar o dinheiro, vão renovar. Fizeram vendas, vão renovar. E quando isso acontecer, veja só como é que funciona. Lá vai a primeira pessoa da esquerda e lá vai a segunda pessoa que agora é a sua direita. Vocês estão vendo? E isso ocorre no mesmo prazo que ocorreu no primeiro ano, pessoal. Entendam isso. Por quê? Porque a data do segundo contrato é a mesma que você entrou no primeiro ano. Então, com um ano depois você faz. O que vai acontecer agora? Vai também chegar a hora, vamos supor que você só teve esses dois diretos, você poderia ter muito mais. Assim como muitos têm. Vamos supor que agora chegou a hora das outras pessoas, dos seus diretos também, né? Venceu aí e querem renovar. O que vai acontecer? Olha lá. Pessoal, vocês estão notando que está tudo se formando da mesma maneira? Chegou agora a vez do outro, pessoal? Olha que maravilha. Todo mundo fazendo ali o seu segundo contrato. Ou seja, novamente no seu segundo ano, você terá 100 mil revendas na esquerda e 52 mil revendas na direita. Então, você irá novamente, descontando o imposto de renda, ganhar 500 mil reais. Se todos os seus diretos e os diretos dos seus diretos e assim sucessivamente até o segundo ano, não é isso? Foram renovando os contratos de segundo ano, fazendo o novo contrato. Assim serve do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Por isso, é importante que você seja e realmente dê suporte à sua equipe de vendas. Não perca tempo, dê suporte a essa equipe. Participe do sucesso dessas pessoas. Façam com que elas aprendam a utilizar a tecnologia VoIP. Aprendam a fazer uso do Telex Commerce, fazendo suas compras. Tenham sucesso conosco, porque assim todas irão renovar. E então, o que ocorreu com você no ano anterior, vai ocorrer novamente no segundo ano. É importante deixar registrado que nenhum tipo de ganho passa de um ano para o outro. Seja binário, trinário, seja residual, seja a venda de planos, nada. Pessoal, na Telex Free, nós temos um contrato de 12 meses. Quando o contrato vence, você pode sim abrir um novo contrato, tendo esses benefícios que eu acabei de explicar. Mas entendam, aqui não tem ad eterno, vitalício, hereditário. Não! Aqui é um contrato de 12 meses. Eu acho que com essa explicação, nós podemos passar adiante. Mas lembre-se de um último aviso. Aumente seus ganhos com novas vendas. Lembre-se, é isso aí. Você no seu segundo ano, ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto, seja lá em que ano for, você também pode estar fazendo novas vendas. E fazendo novas vendas, o seu segundo ano, teoricamente, vai ter mais ganhos do que o primeiro. Porque você fez novas vendas. Ok? Podemos passar para o outro ponto? É importante? Sabe por que é importante, pessoal, que as pessoas entendam a nossa renovação? Porque é o seguinte, é muito engraçada essa situação que eu vou falar com vocês. E olha que eu estou nesse mercado aí, já beirando aí os 20 anos. Antes da Telex Free, muitas e muitas empresas no Brasil lançaram marketing multinível e não obtiveram sucesso, ou pelo menos não deram sucesso às pessoas que vestiram a camisa, às pessoas que trabalharam com afinco. Essa é uma grande realidade. Hoje em dia, a Telex Free fez isso pelas pessoas e está fazendo. E o que ocorre agora, ocorre que, pessoal, qualquer boteco da esquina está falando em milhões também. Ninguém falava em milhões lá atrás antes da Telex Free. Eu tenho um amigo meu, não vou nem citar nomes, que eu tenho certeza que ele vai ficar aborrecido, mas ele sempre falou comigo o seguinte, líder de multinível ganha 40, 50 mil reais por mês. Foi o que ele falou comigo, eu falei, eu tenho certeza que eu vou te surpreender com a Telex Free. Vamos trabalhar, vamos divulgar, vamos fazer as nossas vendas, vamos educar o pessoal, vamos fazer essa inclusão digital e eu tenho certeza que eu vou te surpreender. E hoje essa pessoa nem pensa mais em 40, 50 mil, é para líder, não é? E agora, tudo que sai no mercado, fala que vai dar milhões. Louvado seja a Deus, graças a Deus, tomara que dê também, porque vai ter aprendido aonde? Na Telex Free. A pioneira, a pioneira, não esqueça, é a Telex Free que está mudando a vida de todo o povo. Então, nós estamos juntos. E por falar em dinheiro, por falar em trabalho, mais uma vez, pessoal, chegou o dia, tá? Ah, e eu vou mostrar para vocês uma coisa, mas antes, eu quero falar que, ontem eu estava vendo na internet, a Mega Sena, tá certo? Do próximo sábado, vai pagar um prêmio de 30 milhões de reais. É muito dinheiro, não é, pessoal? Graças a Deus, imagina você ganhar um prêmio desse? Aproveita e faz uma fezinha lá. Mas, veja aqui, o que a sua empresa, a Telex Free, a empresa que você veste a camisa, a empresa que você trabalha, que você faz as vendas, acabou de pagar no dia de ontem, ok? Pagamos, mais uma vez, pessoal, o imposto de renda retido na fonte, no valor exato de 40 milhões, 24 mil, 183 reais com 99 centavos. Tá certo, pessoal? É um bom dinheiro? É uma empresa séria? Não tenha a menor dúvida, correto? Então, vamos passar adiante? Vamos correr, né? Porque o tempo hoje, temos que trabalhar. Inclusive, ó, aqui também, tá tirada aqui, né? Uma xerix autenticada que nós vamos estar colocando na internet pra vocês aí, lá no nosso Facebook, tá bom? Visite o nosso Facebook, não perca tempo também. E pra finalizar aqui, das coisas que eu tinha que passar pra vocês, temos aqui também, né? Porque eu não tive tempo, ok? Temos aqui, pessoal, uma grande vitória. Entenda por que eu tô falando grande. As investigações terminaram? Não, não é isso. Nós estamos aí, acho que já completando mais de quatro meses sobre investigações. Uma coisa que a empresa é totalmente desfavorável, porque eu sempre digo, né? O pessoal já disse que criou um bordão, né? Nós vamos separar o joio do trigo, ok? Então, veja, aqui está uma grande vitória, que foi uma liminar concedida, né? Pelo excelentíssimo juiz federal da 22ª Vara do Distrito Federal Brasília, Francisco Neves da Cunha. Onde ele concedeu no plantão, depois foi confirmado pela juíza do caso, ok? Uma liminar para a Telex Free sobre a nota, né? Que, infelizmente, a Secretaria de Acompanhamento Econômico, né? Tinha colocado no ar. E essa nota hoje não está mais no ar, ok, pessoal? É uma grande vitória? É sim! É uma grande vitória. Essa vitória é do Carlos Costa? Não! Essa vitória é minha, é sua e é de toda a sua equipe, de todas as pessoas que participam com você da Telex Free. Essas pessoas que estão viajando, o pessoal diz que não trabalha, né? Tem pessoas viajando, uns viajando de avião, sim, outros viajando de carro, tá certo? Para levar, para vender a tecnologia VoIP e também, agora, o Telex Commerce, né? Lembrando que nós vamos ter uma grande novidade para o Telex Commerce na semana que vem, tá certo, pessoal? Está tudo sendo preparado, tudo sendo configurado para ir ao ar, ok? Então, pessoal, acho que, mais uma vez, graças a Deus, chegamos aí ao fim do nosso informativo Telex Free. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu tenho o maior prazer em estar com esse contato com você. E se eu posso te pedir uma coisa, eu vou pedir agora, sabe o quê? Pessoal, profissionalismo. Não entrem em coisas de segundo plano, em marketing que pedem para divulgar a própria Telex Free, mas oferecendo coisas erradas. Não é assim que se trabalha. Pessoal, você que é da Telex Free, vista a camisa da sua empresa, a apresentação oficial, você já sabe, né? Parece, me passaram aí uns números que são mais de mil DVDs sendo vendidos todos os dias à apresentação oficial. Você pode comprar no nosso site. Nós não precisamos usar de outros métodos para o nosso negócio continuar crescendo. Lembre-se, aqui na Telex Free, você, divulgador, tem uma importância internacional, fantástica, uma importância. É você. Tudo isso aqui foi feito para você. A Telex Free mudou a sua vida, ok? Então, vamos continuar levando essa bandeira da Telex Free para frente, com profissionalismo, com treinamentos. Tenho novidades para vocês a partir da semana que vem, ok? Me aguardem. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.